Olá pessoal, estou aqui com vocês nesse instante para apresentar para você uma receita excelente de leite condensado caseiro. Vamos precisar de quatro ingredientes. Será um copo de açúcar, um copo de leite que pode ser substituído por um copo de água, tá? E um copo de leite ninho e duas colheres de manteiga com sal. Tudo no liquidificador, vamos bater. Então deixa eu estar colocando as duas colheres de manteiga. Uma, duas colheres. Agora vamos colocar o açúcar, o leite em pó e o leite e vamos bater por aproximadamente um minuto. Eu bati mais ou menos por dois minutos, agora vou tirar para a gente ver como que ficou. Olha, eu espero que vocês gostem. Ficou uma textura excelente e o pessoal que fazem bolo para fora já está usando esse leite condensado no lugar do leite condensado de mercado, que está muito caro, fica bem mais econômico. Aí vai para a geladeira se quiser mais durinho e se você quiser um pouquinho mais duro do que esse, pode acrescentar duas colheres bem cheias de leite ninho, tá? Pessoal, eu quero que vocês se inscrevam aqui no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Eu amei essa receita. Estou até de aventar o novo, olha. Olha que delícia esse leite ninho, gente. Vocês não tem noção. Deveu? Igualzinho, comprado, ó. Fica até aquele fiozinho aqui, ó. Quando você vai virar. Muitíssimo bom. Adorei. E aí